Se sentiu sozinho, sem ninguém te olhar Se sentiu tão esquecido, sem saber em qual lugar Se sentiu como se o chão fosse ceder E ninguém vem pra te socorrer De qualquer forma, depois que eu caí, eu olhei pra cima e o pão não tava lá Foi o presente que ele me deu Pra dizer que eu era importante Pra dizer que todos nós somos importantes Esse foi um presente que ele deu pra todos nós Eu só gostaria que a gente pudesse Que a gente pudesse ter dado isso a ele também Limpia a tristeza e a aflição E a felicidade vai voltar ao coração Se sentiu sozinho ao caminhar Alguém vai, vai te abraçar E eu sei que tem sempre um amigo Sei que vai sim te dar amigo Se um dia o sol escurecer E precisar de alguém pra te aquecer Se a solidão enfim chegar Vão te encontrar Abra a janela e deixe o sol De iluminar-se em seu farol Vai ter sempre alguém em amor Vão te encontrar 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 Adelman, você viu? Alguém colocou um vídeo do seu concurso online? Sim, as pessoas começaram a compartilhar e agora eu colo andei em todos os lugares Cara, seu vídeo agradeceu Essa manhã é um projeto com uma noção de 158 seguidores 16.540 16.580 Mas eu não estou entendendo o que aconteceu Você aconteceu A mulher que a gente pode se mostrar Toda vez que você quer Você tem alguém que vai te apoiar Mas nação você vai E o amor que vai Não te expoar E o que aconteceu 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 O meu mundo Jovem dirá o meu mundo Pra te buscar Vá te salvar Se o meu dia sobe escurecer Quem precisará de alguém pra te aquecer Da solidão infinit chegar Vamos te encontrar Abrada dela e veja o som Te iluminasse seu farol Vai ter sempre alguém aqui Vão te encontrar Vão te encontrar Vão te encontrar Como poderes Sol radiante Vem aqui Vem aqui Onde está o teu peito Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vão te encontrar 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 Se de sol escurecer E precisar de alguém pra te abençoar Se a solidão chegar E vou te encontrar Atrás de a vela e vejo o sol Te iluminasse e sentou Vai descer pra alguém ali Pra te abraçar Se de sol escurecer Vão te abraçar E precisar de alguém pra te abençoar Vão te encontrar Vão te encontrar Eva, tudo que você falou no seu discurso foi tão lindo, tão importante pra todo mundo Os meus pais Não foi nada É, foi tudo Tudo Você trouxe meu irmão de volta Amém Amém Obrigado.